Fala aí manos, beleza? Aqui o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, desde já deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe. O vídeo de hoje, rapidinho, é para falar para a galera aí que é fã de FIFA. Finalmente saiu o Update 8, isso mesmo. Por enquanto, para PC e talvez no final dessa semana ou no início da semana que vem, já sai para os consoles. O interessante desse Update, diferente dos outros, é que ele adicionou algumas coisas que a galera gosta muito, como o número de faces. Não são muitas não, tá? São 34 novas faces adicionadas e 29 faces já existentes que foram atualizadas. Um cabelo, barba, bigode, alguma coisa desse tipo. Eu não consegui captura de todas as faces, mas graças ao Matheus Gamer, tá aí na descrição para vocês o crédito dele, ele conseguiu essa lista de faces, tá? Então, tá aí na tela para vocês verem as faces que foram tanto novas como também atualizadas. Junto, vou passando algumas capturas que eu consegui na internet de algumas faces novas ou de algumas faces atualizadas, como por exemplo, teve a do David Beckham, que agora tem duas novas versões. Além disso, a EA também adicionou chuteiras novas. Foram bastante chuteiras novas aí, atualizadas. E, como a galera sempre gosta, né? Aquela lista de updates, que ela atualiza diversas coisas dentro do jogo. Desde o Ultimate Team, modo carreira, modo de som, bugs, enfim. Ela corrigiu bastante coisa. Também vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira acessar direto a página e ler com calma tudo o que foi melhorado e corrigido. Novamente, essa atualização 8 já está disponível para PC, mas ela sai ou no final dessa semana ou no começo da semana que vem para os consoles, tá? Tanto Xbox One como Xbox Series X, Playstation 4 ou Playstation 5. Beleza? Então, é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço para você. Valeu, é nóis! Tchau! Tchau!